Seja muito bem-vindo ao canal, seja rico! Bom, nesse vídeo vamos falar sobre como calcular a rentabilidade real nos investimentos. Sim, vou mencionar aqui bem rápido o que é a rentabilidade real e como você vai calcular essa rentabilidade real nos seus investimentos. Então, antes disso, a única coisa que eu peço é que você venha aqui embaixo, é curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscrever no canal e lembrando, qualquer dúvida como sugestão nos vídeos, escreva nos comentários, eu estar lendo e respondendo a todos vocês. Esse vídeo foi sugerido nos dias anteriores aqui nos vídeos, ok? Então, bora lá! Então, como calcular a rentabilidade real nos investimentos? Por que está escrita a inflação já 8% aqui? Porque a rentabilidade real é aquela rentabilidade sobre a inflação. Se a inflação é 8%, para eu ter uma rentabilidade real, vai ter que estar rendendo mais do que 8%? Exatamente, tá? E eu vou mostrar isso, como é que calcula aqui para vocês com alguns exemplos, tá? Então, aqui na vitro, vou separar esses dois investimentos aqui, tá? Ambos são CDBs, para mostrar para você, então, a rentabilidade real, né? Então, no primeiro caso, vamos pegar esse aqui. IPCA mais 8.68. Então, aqui, CDBs, IPCA mais 8.68. IPCA já é a inflação, né? Então, 8 mais 8.68. Vou pegar a calculadora. Aqui vai dar 16,68%. Ok. E aí, o que nós temos aqui? Que descontar o imposto, né? Ele é um investimento para um ano. Aqui, no caso, já é de um ano, né? E aí, depois, eu vou fazer a simulação no outro também de um ano. Então, como ele é para um ano, essa aqui, nós temos que descontar o imposto. Qual é o imposto? A alíquota do imposto para um ano é 17,5%. Então, menos 17,5% aí. Vamos pegar aqui. Então, os 16,68% menos 17,5%. Vai dar 13,76%. 13,76% ao ano. Ok. Isso se a inflação permanecer em 8%. A indicação para a inflação em 2022 é 8%. Então, beleza. E qual é a rentabilidade real? Rentabilidade real nesse investimento? É pegar a rentabilidade dele, né? Que é os 13,76% menos a inflação. Vou colocar aqui. Rendimento descontado da inflação. Porque aí fica bem mais claro para você entender da onde eu tirei esse número. E aqui é a inflação. Então, 13,76% menos 8% vai dar 5,76% de rentabilidade real. Isso é bom? 5,76% de rentabilidade real sobre a inflação é uma rentabilidade muito boa sim. Então, é dessa maneira que você calcula. Agora, eu vou fazer aqui de um prefixado. Ou vocês querem aqui um CDI? Para fazer dos dois, tá? Para fixado é muito mais fácil de fazer. Vou fazer do CDI aqui porque eu mostro o cálculo do CDI então para vocês. Então, o CDB. 116% do CDI. Nós temos que primeiro calcular o CDI. Para tirar o CDI e fazer o cálculo é pegar o 116, né? Porque está em porcentagem, dividido por 100. Certo? Que vai dar 1,16. Mas eu vou mostrar para vocês. 116 dividido por 100. 1,16. 1,16 vezes o CDI. O CDI de hoje. Ah, mas a taxa CDI vai continuar aumentando e depois vai ter queda? Sim. Mas eu vou estipular aqui pelos 13,15 de hoje, ok? Para o cálculo aqui. Vezes 13,15. Dá 15,25. Então, dá 15,25%. Nós temos que descontar o imposto. Novamente a mesma coisa. Está imposto para um ano. Menos 17,5. Vai dar 12,58. Não é? Ok. Vamos fazer a rentabilidade real dele. Que é os 12,58% menos a inflação, que é os 8%. Dando 4,58% de rentabilidade real. Então, é sempre sobre a inflação. Vamos pegar mais um exemplo aqui para finalizar o vídeo. Vamos pegar aqui um isento de imposto, uma LCI. Temos aqui uma LCI, então, que é IPCA mais 4,87. Então, vamos ver. LCI. IPCA mais 4,87. Que é o quê? Os 8%. Aqui já está de cara. Tu já vê que é 4,87 de rentabilidade real na LCI. Por quê? Porque o IPCA já é a inflação. Então, já de cara tu vê isso. Mas, vou fazer a conta aqui para vocês. Para você ver que vai dar os 4,87. Por quê? O somatório da 12,87 de rentabilidade ano. Tem imposto, LCI é isento de imposto. Então, a rentabilidade real dessa LCI será os 12,87 menos os 8%. Que é os 4,87 já mencionados. Por quê? Porque LCI e LCA é isento de imposto. E se for IPCA mais, esse mais já diz quanto será a sua rentabilidade real nesse investimento. No caso da LCI e LCA. Os demais, você tem que fazer a conta igual. Foi feito ali para cima. Dessa maneira, você sabe a sua rentabilidade real. Por que é bom saber calcular por quê? Porque nós temos que manter o nosso poder de compra. Então, ter uma rentabilidade acima da inflação para manter o poder de compra. E essa rentabilidade real quer dizer que é aquela rentabilidade que vai render sobre a inflação e que vai trazer a criação de riqueza para nós. Por quê? Porque se você apenas consegue ter uma rentabilidade igual à inflação, você está neutro. Você só vai mantendo o seu poder de compra. Então, dessa maneira, foi mostrado como calcular rentabilidade real nos investimentos. A única coisa que eu peço para você vir aqui embaixo é curtir o vídeo, se inscrever no canal, dar um like. Lembrando, qualquer dúvida, como sugestão nos vídeos, esse vídeo foi um sugerido. Escreva nos comentários o que está lendo e respondendo a todos vocês. Grande abraço e até o próximo vídeo.